E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms. Eu tava aqui pensando, meus amigos, será que o Goodyear vai conseguir atacar a Lady Mi junto do Sal-Sal? Eu acho que eu consigo fugir. Eu vou deixar a Lady Mi aqui. Vamos pesquisar uma parada aqui na Arvore. Vamos pesquisar mais um trade pra gente fazer uma grana ou a gente pesquisa cargo administrativo, hein? Renda de indústria, seda, especiaria, sem tanta coisa boa aqui. Custo de remobilização, mais um exército disponível, mais contentamento, menos custo de recrutamento de infantaria. Olha, cavalaria de lanceiros. Cara, eu não quero cavalaria, não. Eu não quero focar em cavalaria com esta facção, não. Eu vou pegar, sabe o quê? Guerreiros lanceiros. Mas eles não têm formação, né? Acho que só quem tem formação é milícia de gi. Tem um lanceiro que tem uma formação, que eu não lembro qual que é. Eu nunca lembro qual que é, né? Jogo Troll. Qual que seria? Acho que é o Guerreiro Lanceiro. Guerreiro Lanceiro tem formação. Mas eu vou pegar primeiro, sabe o quê? Menos manutenção de estrutura. Porque, no geral, isso ajuda também a diminuir o custo das estruturas. Então eu não vou ficar muito preocupado com outras paradas no começo, não. Bom, a Lady Mi tá aqui. O Guji, acho que consegue chegar aqui. Mas ele não vai me atacar, porque ele perde pra mim. O Sao Sao consegue vir aqui. Mas eu acho que o Sao Sao vai vir aqui no Gong Du. O Gong Du tá destruindo as terras do Sao Sao. Acho que o Sao Sao vai vir pra cá. Tenho quase certeza. Vamos lá. Acesso militar do Yuan Tan. Ahn... Yuan Tan, eu vou deixar porque você é parceiro. Mas vamos negociar isso. Ahn... Eu acho que eu vou deixar você passar. Não tem nem como negociar. Tá, eu aceito. Vamos lá. Seu poder cresce. Ah lá, viramos... Viramos segundo marquês. Beleza. Isso é bom pra gente. Olha, tarefas. Eu acho que o Liu Biao tem que ter... O Liu Bei tem que ter tarefas, né? Exército ele também tem que ter. Administração ele também tem que ter. Pra dividir os poderes com os amigos. Eu acho que tarefa é mais importante. Tarefa é uma... É uma parada que ele pode ter que os outros não têm. Vamos lá. Segundo marquês. Ganhei 2k, Malu. Ganhei um dinheiro bom. Vamos fazer um negócio aqui. Na capital. Ahn... Quem é que vai fazer o quê? Ahn... Renda de comércio? Ahn... A maior renda aqui é campesinato, né? A maior renda é campesinato? Ahn... Deixa eu ver. Mas vamos botar esse cara aqui, ó. Renda de comércio. Ahn... Aqui na outra cidade aqui. Aqui na outra cidade aqui eu vou colocar renda de indústria. Vamos lá. Vamos colocar uns caras aqui pra mexer na renda das cidades. Aqui nessa outra cidade aqui... A mesma coisa. Eu vou colocar renda de indústria aqui. Colocar todo mundo pra fazer uma tarefa ou outra. Porque isso ajuda no XP de maneira geral. E eu posso alocar personagens em profissões aqui. Grande excelência. Ahn... Eu vou colocar... Alguém pra administrar uma região. Deixa eu ver. Menos construção. Ordem pública. Ahn... Olha, nenhum deles é bom. Pelo que eu tô vendo. Caramba, nenhum deles é bom, cara. Tá. Eu vou colocar o... O Weiyan. Menos 1%. Ele é ruim, cara. O Weiyan é ruim. Deixa eu ver. Menos 26%. O Zhaoyun é bom. Deixa ele administrar a capital. Porque diminui o custo. Deixa eu ver um outro personagem pra administrar. Menos 17%. Rapaz. Vou colocar o Guan Yu. Coloca o Guan Yu. Ô, porra. Colocar em outra cidade aqui. Nessa cidade aqui de baixo. Pra gente poder administrar ela. Beleza. Grande comandante. Eu não sei se eu tenho dinheiro ainda, galera. Depois eu vejo quem eu coloco nessas profissões aqui. Porque eu não tenho grana. Money, 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 money. Money. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O... O Zhaoyun tá fazendo... Aquela palhaçada de ficar... Esperando a gente atacar ele, né? Vamos ver o que a gente faz aqui. Não dá pra vir aqui, mano. Vamos vir aqui porque tem uma quest pra fazer. Eu não quero que o meu inimigo me atrapalhe, mano. Vamos lá pegar aqui o dinheirinho que a gente tem. Eu posso dar upgrade aqui. 5 mil. Eu posso dar upgrade aqui. Não sei se vai... Eu não tenho grana. Mas eu não tenho comida. Pra dar upgrade em cidades. Isso é um problema. Isso é um probleminha que a gente tem. Eu talvez devesse atacar esse cara aqui que tá protegido. Mas talvez eu devesse recuar. Um segundo exército seria útil aqui. Vamos lá. Wei Yan. Wei Yan... Não tem mais nenhum cara que eu queira recrutar aqui. Vamos deixar o Wei Yan aqui. Vamos recrutar com ele mais um lanceiro. Uma milícia. Lembrando que milícias são muito boas, né? Pronto. Milícias com essa facção aqui. O custo das milícias ele é barato, né? Deixa eu ver. Isso aqui tá em algum personagem? Tá no inventário de alguém isso aqui. A Glaive vai ajudar. Vou colocar nele. Vai. Instinto vai ajudar ele bastante. Acessório. Não tem quase nenhum. Que a gente tá no comecinho, né? Beleza, mas ele tem uns talentos muito úteis aqui. Ele tem talento de consideração, que encoraja. E ele tem talento de golpe imprudente. Participando de um duelo, diminuir a evasão corporal e a armadura do inimigo. Ele é um duelista muito poderoso. Ele é... Acho que ele é o maior duelista que a gente tem no momento. Deixa eu ver o que eu posso fazer com o Xiaoyuan aqui. Talvez eu possa emboscar o desgraçado. Vamos lá. Ah, emboscada bem-sucedida. Trouxa. Trouxa. Vamos lá. Vamos lutar contra ele. Isso, embora. Botei o pessoal ali pra fazer emboscada. Vamos duelar. Guan Yu e Xiaohu não sei o que. Vou bater no Goodya aqui. Vamos ver se eu mato esse desgraçado aqui. A Lady Mi tá com os cavalinhos aqui. Tomara que ela não caia do cavalo. Coitada. O Guan Yu vai ganhar esse duelo fácil, não vai? Deixa eu atacar esse cara aqui. Lady Mi... Boa. Recua pra cá, Lady Mi. Perfeito, conseguimos. Mano, ataca esse merda aqui, cara. Por que vocês não estão atacando? Que estranho. Vamos ver o duelo. Vai perder pro fucking deus da guerra chinês, trouxa. Boa. Eu tô matando esse cara aqui. Esse cara tá vindo pra lá e pra cá. Fica longe, maluco. Ó, tem uns cavaleiros... Desse lado aqui. Desse lado aqui. Boa. Botão pra correr aqui. Agora vamos pra cima daqueles caras ali. O Guan Yu vai ganhar o duelo. É nó... Morreu. Ha ha ha. Boa. Pega esse cara aqui agora. Cadê os cavalos inimigos que sumiram? Aqui é nosso. Tamo acabando com a cavalaria dos caras. Tem uma cavalaria que ficou agarrada aqui. Olha que bizarro, mano. É sempre uma cavalaria que fica agarrada. É uma, não é duas. Toma, charge. Toma. Eles têm uma passiva que faz eles resistirem a... A trauma, né? Eles não fogem. Vamos ficar aqui esperando. O Guan Yu vem pra cá. Mano, não matou o Gudi ainda, cara? Matou. Ha 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 ha. Derrubou do cavalinho. Pronto. Cara, que desgraça. O maluco não morria. Bom, ali só tem unidade de elite. Esses caras agarrados aqui, mano. Bom, aqui botamos a cavalaria inimiga pra fugir. Impressão minha. Botamos pra fugir. É nó. Recua pra cá agora. Talvez eu deva, com esse exército aqui, me aproximar mais dos caras ali. Vamos pegar os arqueiros. Vem pra cá com os arqueiros. Que estranho, velho. A cavalaria bugada vai e volta. É sempre assim, né? Vamos lá. Putz, não vai dar aqui. Os caras vão vir pra cima agora. Recua, recua, recua. Ataca aqui. Guan Yu ataca aqui. Vamos atacar os horses aqui. Pronto. Ataca os horses aqui. Recua pra não morrer. Ai, recua pra não morrer, mamãe. Recua aqui. Faz aqui os lanceiros do zodíaco. Cerca aqui. Meu... Ah, meu... Recua o cavalo. É foda essas cavalarias que não recuam, cara. Vamos vir aqui pra pegar os cara. Vocês lanceiros, vem pra cá. Vem pra cá. Não tem mais comandante do lado deles. É nosso aqui. Ah, tem um crossbow ali. Eu vou acabar com eles. Vem pra cá, geral. Vem pra cá, todo mundo. Pronto. Ataca aqui. É nosso. GG, maluco. Aê, melhor emboscada, ó. Ó o cara aqui. Ó o cara ali. Ataca esses malucos aqui. Os caras não fogem, cara. Os caras tão lutando no escuro. E os caras lutam até a morte. Aê, agora acabou. Vamos matar esse cara aqui. Vamos acabar com esse doido aqui. Emboscada deu muito certo, cara. A emboscada acabou com o inimigo aqui. Pega o maluco. Boa. Aqui não tem mais o que fazer. Tem uns carinhas aqui. Pode matar eles e... Meio que... Exterminar esses lanceiros aqui. Mas não vai sobrar muita coisa, não. Pronto. Acabamos com o exército do cara. Com o que sobrou. Nossa senhora. Aí sim, hein. Beleza. Os dois caíram. O exército não vai ser destruído, né? Não, não vai não. Eu não consigo capturar ninguém, cara. Nunca. Nascimento de um nobre. Liuxian. Olha, uma criancinha. Mais contentamento. Conseguimos lealdade com a nossa mulher. Cadê nosso nobre? Nosso bebezinho. Ah lá, bonitinho. Menino. É o menininho? É o menininho. Zero idade. Grande excelência. Quem pode ser uma grande excelência? Mais renda da indústria. Vou colocar uns caras aleatórios aqui. Vamos colocar esse cara aqui. Grande comandante. Vamos lá. Menos custo de recrutamento. Vou colocar só os amiguinhos aqui. Pronto. Todo mundo aqui é amigo. Todo mundo aqui pode administrar. E vou destruir o Xiaoyuan. Xiaoyuan, você lutou bem. Adeus. Ó. Cabeça bugada. Beleza. Renda. Ela lupou de nível, ela. Vamos lá. Virou amiga do Guan Yu. Aquela fazenda ali vai ser minha. baluarte. Eu vou pegar esse aqui do peixe. Menos manutenção de estrutura. Pra quando ela... Pera aí. Isso é pra superintendência administrativa? Acho que eu não quero isso não. Eu tenho batalha noturna? Tenho. Acho que eu vou pegar... Meditação. Acho que eu vou pegar a meditação. E vou vir pra esse lado aqui. Pega a meditação. Vem pra zelo. Percepção. E depois pega a terra inflexível. Vamos lá, Lady Mi. A fazenda é sua. Incontestável. Cara, ela tá muito forte, mano. Os machados da bandida deixaram minha mulher uma bandida. Beleza. Alguém eu pôr de nível aqui. Ó. O lendário Guan Yu. Aqui tem irrefreável. Isso aqui causa terror. Armadura pra minha comitiva. Encorajar. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou encorajar os amiguinhos agora. Caramba, mano. Vamos lá. Vamos melhorar essa fazenda aqui. Pra ela nunca mais ser tomada facilmente. O Gong Du perdeu uma terra aqui pra um vassalo do Salsal. Eu vou ter que destruir o meu inimigo aqui. Pra preservar os meus aliados. Vamos lá, Liu Bei. O pôr de nível também. Pega isso aqui. Aliado da terra. Vitória pírrica. Será que eu preciso lutar isso aqui? Eu tô pensando. Eu acho que eu vou só delegar. Eu não preciso lutar isso aqui. Eu não preciso lutar isso aqui por um simples motivo, né? Era uma batalha chata de cerco. Pronto. Tomamos os lugares aqui da quest. Ganhamos um dinheiro bom. Agora a gente tem que tomar aquela outra cidade do Salsal ali. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. A gente tá ganhando uma grana maneira. Acho que duas infantarias dessa daqui de espada. As milícias de lanceiro eu não vou trocar. Deixa eu ver aqui o que eu posso. Na real, eu vou trocar sim. Vou trocar sim. Vou colocar mais. Eu vou tirar as milícias de G. Vou colocar mais milícias de lanceiro montado. Não vou colocar quatro cavalarias. Porque seria escroto, né? Aqui eu vou tirar um machadeiro. Vou colocar uma milícia de espada. De sabre. Pronto. E lanceiros. Acho que eu vou recrutar mais um arqueiro. Não vou usar lanceiro com esse exército. Vou usar atiradores de I. Arqueiros de I. Pronto. Vou usar atiradores de I. Pronto. Esse exército vai ser um exército de porradaria. Não vou usar lanceiro aqui. Não vou usar lanceiros com esse exercito. Vai ser um exército de rush. Esse rapaz aqui... Deixa eu ver se tem alguém pra ir com ele. Ninguém. Tá todo mundo em tarefa. Tá todo mundo atarefado. É bom que ele se cure. Porque eu não vou conseguir ter ninguém pra ajudar ele aqui, não. Vamos esperar aqui. Depois a gente cerca o Salsal com esse pessoal aqui. Aqui eu posso dar upgrade na cidadezinha, né? Menos 10 de comida. Eu acho que dá pra dar upgrade na minha cidade. Porque o trade com o Liu Bial vai acabar, não vai? Deixa eu ver aqui. Um turno. Em um turno eu recebo minha comida de volta. Beleza. Beleza. Pronto. Vamos lá. Ducado de Wei fez uma coalizão com o Ducado de Wu. Ah, são muitos crotos. Aí é foda. O Sansei agora, ele é aliado do Salsal. Aí... Aí me prejudicou de acordo, né? Aí me ferrou. Esse exército fraco aqui... Consegue... Consegue vir até aqui e tomar essa cidade aqui. Eu acho. Eu vou ficar... Olha, tem um exército aqui. Eu vou ficar mais um turno aqui. Antes de ir pra lá. O Salsal vai ir pra cidade. O Wang Du tá ali. O Salsal tá com o exército mais forte. Eu acho que seria bom atacá-lo. E tomar Pengsheng. Que é a cidade dele aqui. Mas eu posso vir pra cá e atacar o vassalo dele. Quanto tempo eu levo pra chegar aqui? Um, dois turnos. Vamos atacar o vassalo dele? Atacar o vassalo do desgraçado ali? Enquanto isso, a gente defende essa província aqui. Deixa eu ver se eu consigo recrutar. Acho que não dá pra recrutar mais ninguém aqui. Meu dinheiro tá indo embora. Eu vou aumentar a taxa de alíquota. Pronto. Agora sim. Eu poderia entochar imposto no rabo da população. E começar a ter problema de ordem pública. É o que eu vou fazer. Pronto. Vamos lá. E esse cara aqui não tem com quem conversar não. Não tem amigos. Ok. Cobrador de impostos. Olha só. Deixa eu ver. Quem eu posso colocar o cobrador de impostos? O Zhaoyun, né? O Zhaoyun não tem o cobrador de impostos na superintendência administrativa que ele tá. Agora tem. Eu acho que eu posso atacar. Olha isso, mano. Do nada é uma nevasca, cara. Ih, é foda. Vamos ficar aqui esperando a neve acabar pra gente avançar, mano. Ou a gente avança mesmo assim. Eu posso vir aqui. Eu não posso saquear com o Liu Bei. Vamos vir aqui. Vai levar dois turnos pra eu poder atacar esse lugar aqui. Mas vai valer a pena. Complicado, mano. O Salsal tá com medo. Ficou parado na cidade dele. Vamos pegar esse lugar aqui. Um, dois turnos. Meu Deus, que loucura, velho. Dois turnos. Pronto. Olha o exército do cara ali, grande. Vai ser atacado por mim, trouxa. Eu acho que eu tô forte o suficiente pra fazer um, meio que um, um cerco aqui na cidade do cara. E atrapalhar ele. Deixa eu ver. Hum, eu poderei recrutar algum aleatório aqui. Mas isso ia consumir muito dinheiro. Tem que ser alguém da facção. Não pode ser um aleatório. Ahn, administração. Wei Yan. Acho que eu vou colocar... Vou colocar o Zhang Fei, vai. Vou colocar os meus amiguinhos. Pronto. Tem que colocar os parça. Tem que ser nepotismo, galera. Tem que colocar os parça pra fazer as coisas. Eu tenho mais um trade? Não tenho. Droga. Deixa eu ver aqui. Pacto de não agressão. Com o Sanse. Eu gostaria que ele aceitasse. Eu não gostaria de ser atacado por você, Sanse. Ele quer um território. Pra dar certo. Não vou te dar território não, cara. Deixa eu ver aqui. Não, mano. Ah, droga. Deixa eu ver item. Deixa eu ver essa armadura aqui. E essa armadura aqui. Olha, quase lá. Eu não quero tretar com você, Sanse. Fica de boa aí. Deixa eu ver. Montarias. Seguidores. Acessório. Caramba, não tenho mais. Deixa eu dar essa armadura pra ele também. Nossa senhora. Deixa eu ver. Dinheiro. Comida. Oferecer alimento. Não dá? Não dá, mano. Deixa eu ver. Nossa, não dá. Nem se eu desse toda a comida pra ele. Desgraçado, cara. É isso então. Vou ter que tretar com o Sanse eventualmente. O Liu Bial, esse outro aleatório aqui, eles não vão me atacar. Já são amiguinhos meus, mas o Sanse vai me atacar com certeza. Vamos passar. Agora ele quer que eu faça um pacto de não agressão com ele. Olha que desgraçado, mano. Não, não vai dar. Ah, os ministros... Ah, conselho da facção. Legal. O conselho da facção é uma parada que dá bônus pra nossa facção baseado nos ministros que a gente escolheu. Daqui a pouco eu faço. Negócio é o seguinte, vai acabar aqui meu recurso. Eu preciso fazer um cerco aqui. E no próximo turno, tomar essa cidade aqui com pouquíssima comida, galera. Esse cara aqui tá... Esse cara aqui é o quê? Ah, ele o pôr de nível, beleza. Esse cara é administrador, né? Eu vou pegar coisa de administração pra ele. Vamos lá. Ninguém, absolutamente ninguém, me atacou. Que estranho, velho. Pensei que eu fosse ser atacado aqui. Dá pra vir pra cá e vir pra cá? Acho que dá pra vir por aqui, por cima e atacar o Pengsheng no próximo turno. Pengsheng pode ser tomada. Olha só, renda de campesinato. Isso aqui é bom. Gabinete de cobradores de imposto. Reposição de milícia, renda de campesinato. Isso vai ajudar muito. Vamos lá, conselho de facção. Eu posso reprimir. Reprime dissidentes. Não, peraí. Eu posso prejudicar o exército de um inimigo, a reposição? Eu posso dar mais suprimento pro Liu Bei. Eu vou dar suprimento pra ele que ele precisa. Pronto. Parece que agora o meu exército vai ter bônus de logística, talvez, no próximo turno. Não nesse. Mas esse bônus vai me ajudar a tomar a cidade. O negócio é o seguinte, né? Aqui tá falando que vai acabar. Eu tô com medo que acabe. O seco que eu vou fazer nessa cidade vai ser o suficiente pra fazer o Sao Sao ficar louco. Porque ele tá vindo pra cá. O Gong Du tá saqueando as terras dele. Tá perto da capital. Ele tá subindo. O Sao Sao tá muito louco. Ele não sabe o que fazer. Vamos pegar mais um trade aqui. Pra gente poder fazer trade no próximo turno com alguém. Vamos passar o turno. Participação da guerra contra Zhang Yang, que é o bandido. Vou aceitar. Ok. Nossa, ferraram com a gente aqui, né? Ferraram com a gente aqui, né? Enviar remédio. Se a gente não atacar aqui, já era. Deixa eu ver como é que vai ser agora. É vitória pírrica. Eu não preciso lutar. Vamos lá. Nossa, perdemos todos os carinhas do Sao Yun. Não tem problema, não. Beleza. Tomamos na cidade. Saquear não vale a pena. Ok, é nossa. Perfeito. Acho que dá pra diminuir a alíquota. Vamos lá. Diminui. Vamos ver quem eu pôr de nível aqui. Escrituário. Rapaz. Vou te colocar pra lutar, não. Vou te colocar pra ser administrador. Vamos lá. Acho que eu vou atacar esse maluco aqui. Acha que pode ficar parado aí, trouxa? Vamos ver como é que é a guarnição dele. Eu vou deixar ele me atacar. Matar de fome. Tá na hora de vocês passarem fome um pouquinho. O Sal Sal foi pra cá. Olha que nojento. Ele vai tomar essa fazenda aqui. Não tem nada que eu possa fazer, não. Eu vou fazer um cerco em Pengsheng. Que é uma das capitais dele aqui. Se eles me atacarem, eu vou tomar ela pra mim. Perfeito. Tá tudo numa boa. Tudo numa boa. Tudo numa boa. Meio que tá tudo saindo de acordo aqui, né? Menos 10 de comida. Eu acho que eu posso dar um upgrade aqui. Se eu não perder a fazenda ali. Eu acho que eu consigo dar upgrade em todas as cidades. Deixa eu ver um trade aqui. E o Untan, aqui do meu lado. Vamos negociar um trade aqui. Solicitar um pagamento aqui. Um dinheirinho de você. Porque saco me, né? Chinês gosta de dinheiro. Vamos lá. Ótimo. Vamos passar. O Sal Sal vai tomar essa fazenda aqui. Não tem nada que a gente possa fazer. Infelizmente. Mas a gente pode aguentar os ataques dele depois. Tomar Pengsheng e aguentar os ataques. A gente pode tomar essa fazenda aqui. Ok, a guarnição nos atacou. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Dá pra ganhar isso aqui. Torre. Isso aqui. Fogo na frente. Vou botar os araqueirinhos aqui atrás. Vou botar... Vou botar esses caras um pouco mais na frente. Um pouco mais junto, né? Meio que uma formação de caixa. Vou botar os caras mais aqui dentro. Pronto. Defensivo. Vamos lá. Deixa os caras no defensivo. Manda o Eiyan pra cima dos malucos. O que é isso aqui? Ah, tem uns animais aqui. Uns cervos. Bonitinho. Não lembrava que existia esses bichos aqui, não. As milícias de G são bem fortes. Tem bastante dano. Acho que dá pra segurar. Será que eu espero eles virem pra cima, mano? Acho que eu vou pra cima da cavalaria deles. Meio que tentar sabotar os inimigos antes deles chegarem aqui. Vamos lá. Acelera, acelera. Vamos ignorar a cavalaria e bater nos arqueiros. Melhor coisa que a gente faz. Não. Não. Pera aí. Ah, bate aqui. Trouxa. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Aê, trouxa. Mata aqui. Mata aqui. Dá um danão em área. Perfeito. Perfeito. O Weiyan tem a mesma habilidade que um outro personagem tem. De dar dano em área e fazer geral fugir. É ridícula de forte. É uma das habilidades que eu mais abomino nesse jogo. Beleza. Corre aqui e bate. Vem atrás dos arqueiros aqui. Ataca aqui vocês. Pô, botei pra correr aqui. Corta os lanceiros pra atacar aqui o carinha. Se eles não pararem de correr, a gente usa habilidade em área. Acho que eu vou usar nos outros. Pronto. Atira aqui desse lado. Você vem pra cá. Acho que aqui tá bom. Vamos lá. Mesmo que eu vá cair do cavalo. Vamos usar um dano em área. Pronto. Esse é o capitão. Se o capitão fugir, já era. Ganhamos. Praticamente ganhamos aqui. Charge aqui. GG, maluco. O bom uso de um general na batalha. Ganha o jogo. Ah lá. Não tem como resistir não, cara. Não tem como resistir a isso aqui não. É muito forte. Habilidade roubada, hein. 7.500 de dano. Reduz a defesa, mas ele custa 5% da própria vida, né. Mesmo assim, vale a pena usar todas as vezes que sair do cooldown. Vale a pena entupir ele com o item de determinação. Que é o status de tanque, né. E ficar usando isso aqui. Finaliza. Olha. Independente do que o Salsal fizer agora, ele perde dois territórios. A cidade e a fazenda. Beleza. Ele vai levar a fazendinha aqui pra ele. Eu não tô nem aí. Pode levar. Eu vou levar a capital dele ali. A cidade. Olha só. O cara tá com a gente. Dá pra ganhar. Salva. Derrota acirrada. Vamos lá. Aê. Vamos lá. Deixa todo mundo aqui. O seguinte. Dá pra fazer aquela brincadeira, né. Generais e seus cavalos. Vamos lá. Vamos pra cima. Eu preciso de novos cavalos. Não que essas comitivas aqui, né. Que esses cavalos sejam ruins. Mas porra. Eu preciso de cavalaria boa, né. Uma ou outra cavalaria má de elite. Não que seja ruim. Olha só. Tem bastante espadachim do outro lado. Milícia. Olha. Será que a Lady Mi consegue duelar? Ninguém quer duelar, não? Vamos atacar os cavalos aqui. Inimigos. Eita que começou a briga de cachorro ali. Eita que o cara ativou a parada aqui. Corre, corre. Corre. Tá no range da Lady Mi. A Lady Mi consegue manter vocês. Com a moral. Corre aqui. Ataca esse cavalo que tá sozinho aqui. Essa cavalaria, ela é da guarnição, né. Ela não é forte. Os cavalos deles são mais fracos que os nossos. Vamos embora. Corre. Não adianta. Não adianta, mano. Voltaram a nossa cavalaria pra correr. Tentamos, né. A habilidade do vanguardista deles. Que é essa merda do rugido do dragão. Colocou a nossa cavalaria. Tem dois com o rugido do dragão, né. Vou ficar ligado nisso. Os dois colocaram a nossa cavalaria pra fugir. A gente botou uns dois deles pra fugir. Eles botaram três dos nossos pra fugir. Não foi ruim, não. Foi bom. Mas podia ter sido melhor. Aquecido. 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 Beleza. Tô disposto. Lady Mi. Vem pra cá. Protege o exército aqui. Fica aqui no melee. Enquanto o Guan Yu e o outro aleatório vão lá tretar. Vamos vim aqui. Cavalaria saqueadora não tem vida. Eu posso atacar eles. Ou eu... Posso atacar aquele merda ali, né. Deixa eu fazer um negócio aqui. Uma grande linha aqui. Acho que é melhor assim. Vamos pra cima dos caras aqui. Os malucos tão correndo da gente, cara. Não. 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 Olha isso aqui, velho. Ah, mano. Tacaram fogo aqui, cara. Não deu tempo, velho. Não deu tempo. Não deu tempo de fazer nada. Ah, cara. Que merda, cara. Tacaram fogo ali com a porra da flecha de fogo. Não deu tempo de fazer nada. É sempre assim, né. A gente faz uma estratégia fudida. Vem o jogo e sabota a gente, cara. Caraca, que estratégia nojenta, velho. Beleza. Pegamos os caras aqui. Ninguém quer duelar, né. Eu vou matar esse merda aqui, mano. Não quer duelar, vai apanhar. Esse cara vai tentar meio que reduzir a moral de geral aqui. É, ele fez. Meio óbvio, né. Charge aqui. Charge aqui. Que palhaçada, velho. O cara já caiu no cavalo, Guanyu. É foda. Vamos vir aqui. Vamos atacar ali na frente. Que é a única maneira de mandar pra fugir. Ah, mano. Já era aqui. Hum, recuo aqui. Ela caiu no cavalo? Como? Eu gostaria de saber. Como que Lady Min caiu no cavalo? É muito estranho, né. Estranho isso, né. Como que essa mulher caiu no cavalo, cara. Como ela caiu do horse? Ataca aqui. Não tem muito o que fazer aqui. Ataca aqui. Acho que eu vou meter flechada aqui, né. É o jeito. Porrada, Lady Min. Eu vou atacar aqui, mano. Boa. Guanyu tá botando o cara pra correr aqui. Tá meio que funcionando aqui. Vem você pra cá. Vocês vêm pra cá. Não vou deixar esse cara ficar preso, não. Se ele vai morrer. Tá funcionando aqui a porrada ali. De algum jeito tá funcionando. Enquanto a Lady Min fica na área aqui... Ela consegue segurar os inimigos. Se ela sair, ela morre. Ativa isso aqui, Guanyu. Dona em área. Pronto. Dá um danão ferrado aqui. Bota geral pra fugir aqui. Nossos lanceiros tão tankando porque eles tão na formação de... Muralha de lança, né. Se tirar a muralha de lança, já era. Ó quem voltou aqui, mano. Vamos lá. Vamos pegar esse maluco aqui. Botão pra correr. Tchau. Filho da mãe, cara. Vamos atacar aqui. Ataca aqui com os lanceiros. No começo deu errado. Porque o jogo sabotou a gente, né. O jogo fez aquela sabotagem esperta na gente, né. Vamos matar esses caras aqui. Mata a Lady Min. Esse cara fugiu, mas a gente conseguiu fazer eles correrem. Ótimo. Caramba, conseguimos ganhar, mano. Tem mais dois imbecis lá. São os dois comandantes deles. Aquele cara ali vai voltar já já. Provavelmente. Bom, a Guan Yu, porrada. O Guan Yu tem o amedrontar, né. Tem essa parada também. Vamos vir aqui. Tem você pra cá, Lady Min. Passa uma muralha de lanças aqui, todo mundo. E ataca esse cara aqui. Tá dando certo. Caramba, conseguimos segurar. Ataca esse mais fraquinho aqui. Enquanto a gente ataca o cara ali com... Com os dois aqui a pé. Boa. Vai matar o cara, ele não vai conseguir. Tomou porrada. Quase morreu. O outro aqui morreu. Ah não, fugiu. Ganhamos aqui. Como que aquela árvore tá pegando fogo? Vai entender. GG, mano. Vitória. Aê. O negócio é como a gente vai tomar esse lugar, né. Deixa eu pensar. Vou pegar suprimento. Perdemos pouca comida com a perda do território ali. Vamos lá. Sal, sal, né. Sabotador. Oportunista. Vamos tomar esse lugar aqui. Vitória acirrada. Acho que dá pra exigir rendição, não dá? Não, eles não querem não, né. Eu vou só auto-resolver. Maluco. Pronto. É meu. Tomei aqui. Recupero minha comida. Um livrinho. Olha. Vai embora, maluco. Pronto. Tomamos aqui a região. Não tem essa mais, não. Agora é tudo nosso aqui. O que esse livro faz? Posicionamento de guerrilha permite pra comitiva dela? Talvez seja bom pra ela, não é? Eu vou botar esse livro nela. Porque talvez seja realmente bom nela. O Eiyan parece que o pôr de nível. Depois de tanta porradaria. Vamos pegar uns talentos bons aqui. Deixa eu ver quais talentos são bons pra ele, né. Tem que ver isso ainda. Tenacidade do Aço é bom pra duelo, né. Bônus de investida. Vamos pegar a vingança primeiro. Que a gente vem pra cá. Pega depois isso aqui. Acho que é a única coisa que pode ajudar esse cara. Esse cavalo dá mais vida? Dá instinto? Eu vou colocar nele. Seguidor. Acho que tem um fazendeiro aqui, não tem? Recruta de trabalhadores. Determinação vai ajudar mais ele. Esse maluco pôr de nível. Esse administrador, né. Pronto. Vamos lá. Lube. Tem uns caras vindo aqui na minha direção. Eu consigo até lutar com eles. Mas eles são muito fortes. Eles são um exército bem pesado. Não vou tentar tretar com esses caras agora, não. Se eu tentar fazer isso, acho que eu vou morrer. O Lubei não tem escolha. Ele tem que ficar aqui e esperar a recuperação do exército dele. É a única coisa que eu posso fazer aqui. Vamos tomar aqui a capital. Vitória pírrica. É minha. É minha, maluco. Como o jogo ganhou isso, eu não sei. Bom, Ben Shang é minha. Olha só. Quem diria. A administração de aldeias do Império Han. Eu acho que seria melhor construir outra, né. Gabinete do Tem... Ah, esse aqui já tem. Vou converter pra esse aqui. Que é o gabinete do... De cobrança, Shu Han. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai estar tomando essa fazenda aqui. O Salsal não tem escolha. Ele vai ter que descer pra defender isso aqui. E ele não tem escolha, mano. Eu tenho dinheiro pra montar um exército bem mais poderoso aqui. Bem mais poderoso aqui. E ele vai ter que me atacar. Ele vai ter que me atacar. Eu vou pegar esse maluco aqui. E botar ele pra liderar um exército. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Qual tarefa esse merda tá fazendo? Renda de C da Especiaria, tira. Porque... Vou tirar porque não precisa. O lugar que ele tá pegando C da Especiaria é um lugar ruim. E é isso, mano. Beijo com vocês no próximo episódio de Total War 3 Kingdoms. E... Fui!